Vou ensinar vocês como é que eu faço para levar o nariz geloar agora nesse frio. Pego um copinho, põe o soro fisiológico, uma seringa, essa aqui é de 10ml. Encho a seringa, pega ela uma faraldinha para mim, Sarah. Aí eu pego o neném e a gente vai fazer... Tchau, melequinha do nariz geloar! Tchau, melequinha do nariz geloar! Aí a gente pega uma fraldinha, coloca aqui no peito para não molhar. Segura o rostinho e vambora! É assim mesmo! Chora uma faça! Mais uma! Muito catar, minha gente! Muito catar, muito catar! Mais uma! Muito catar! Deu para ver? Deu! Deu para ver, Sarah? Muito! Sai muito catar! Chora, mas não dói não! Eu fiz em mim ontem! Mas você precisa sozinha, gente! Está meio que se afogando, mas não bata não! Mais catar! E aí eu vou fazendo isso até eu ver que está tudo bem limpinho! Saara, pega esse restinho de sora de chão! Como ainda está saindo catarro, o que eu faço? Eu continuo lavando, até acabar de sair o catarro todo! Acabou o sora! Inclusive vou na rua agora e vou para isso! A gente gasta muito soro aqui em casa, eu não lanta o soro! Pronto! Sobrou esse restinho e vou lavar a última vez! Última! Última! Agora só deu! Pronto! Viu? Nenenzinho com o nariz limpo! Sem meleca! Dá tchau para a meleca! Dá tchau! Tchau, meleca! Dá tchau para ela! Isso! Ai, que água gelada! Ai! Deu tchau para a meleca, viu? Botei a meleca na água gelada! A meleca vai ficar congelada! É! Fala tchau, meleca! Dá tchau! Agora vamos lá! Vamos lá falar com as titias! Então é isso, gente! Eu faço isso com ela toda vez! Desculpa, me aparecer com essa cara toda cagada, porque eu sei que eu tô toda cagada, mas é assim que eu faço toda vez que o Luá tá doente ou o Sarah tá doente, eu já logo pego e já faço isso, lavo o nariz sempre com soro, lavo duas, três, quatro vezes na primeira e uma única vez que é necessário, enquanto eu saio no catarro eu vou lavando. E durante o dia, enquanto for preciso, eu lavo o nariz dela duas, três vezes por dia, se for preciso e principalmente antes de dormir, porque a noite fica muito congestionada e geralmente eu não preciso usar remédio com ela. Só isso já funciona para melhorar uma gripe ou um resfriado ou até mesmo uma sinusite, não sei, não sei o que você pode ter. Primeiro eu faço isso tudo, não resolvendo, aí sim eu procuro um pediatra, mas geralmente super resolve.